Bom dia, minha filha, tudo bem? Bom, eu tô voltando hoje pra poder falar pra vocês do meu segundo mês de tratamento com o Rokutan. Bom dia, eu acabei já o segundo mês, já comecei o terceiro mês. Esse mês eu não vi minha médica, que eu costumo ver, eu vi o pai dela, porque no consultório é ela e o pai dela, e o pai dela é bem diferente dela, ele é bem rápido assim, ele chega, olha, vê o que precisa fazer e pronto. E aí ele viu que aqui embaixo, aqui, eu tava com um pequeno cisto, e ele removeu esse cisto. Ele perguntou com qual frequência esses cistos apareciam, eu falei que sempre aparecia, que vinha e ia, até perguntei pra ele, falei, por causa do remédio não era já pra ter sumido, e ele falou que não, que no caso o Rokutan, ele evita novos cistos, mas que os cistos que já estão em você, ele não tira. Então, ele falou assim, que ele evita espinhas, ele evita novos cistos, então ele evita novos. Mas os cistos que você já tem, ele não remove. Então, ele falou assim, que todas as vezes que eu tivesse um cisto, eu ia ter que remover. Claro que um cisto é uma espinha cística, vamos dizer assim. Então, uma espinha cística, ela não tem ponta pra estourar, é tipo uma espinha interna. Então, ela fica vindo e indo, vindo e indo, ela aparece e soma, aparece e soma. E no dia que eu fui no médico, tinha uma bem grande aqui, que sempre aparece, sempre aparecia. E ele fez uma pequena cirurgia e retirou. Ele aplicou anestesia em volta do local e cortou com um estiletezinho e tirou toda a secreção, colocou band-aid e pediu pra eu cuidar. E agora, eu acho até que tá bom, eu tô de maquiagem, mas eu acho que vai dar pra ver. Era bem aqui, olha. Acho que nem tá dando pra ver, não, era aqui. Esse pretinho aqui. Já tá bom, já. Já melhorou bastante. Já quase não dá mais pra ver o cisto. Então, eu acho que agora, depois disso, realmente não aparece. Tem desse lado. Apareceu um aqui, olha. Mas bem pequenininho, nada comparado ao que tava o outro. Porque o outro tava bem grande. Tava aparecendo uma cachumba aqui do lado, de tão grande que tava. Então, ele falou que a cada consulta, a gente vai ter que retirar os cistos que estão aqui. E pra que não apareçam novos. A princípio, meu tratamento ia ser por cinco meses, né? Como eu já havia dito. Agora, eu já não sei mais se vai ser só por cinco meses. Porque a minha pele, de fato, melhorou muito aqui em cima, assim. Mas aqui embaixo, eu não sinto tanta melhora. Eu não sei se é porque a maior parte dos cistos saem aqui. Eu não sei. Nas costas, não tem mais nada. Eu não sei se... Ah, no último vídeo, eu comentei que ela tinha feito uma cirurgia nas minhas costas, né? Tinha retirado um cisto. E agora, já dá pra ver já até a cicatrizinha que tá aqui, olha. Dá pra ver aqui. Foi de um dos cistos que ela removeu. Então, eu acho que nas costas agora não vai sair mais cistos. Esse foi o último e ela já tirou, então não vai sair mais. Quanto aos efeitos colaterais, como eu disse, até agora não me deu nada. Não tive nenhum sinal, não mexeu em nada com o meu emocional. Eu tô normal. Não me deu dor de estômago, não me deu dor de cabeça. Não me deu dores nas juntas, não me deu nada. A única coisa que eu ainda sinto muito é realmente os meus lábios secos. Mas agora eu encontrei uma solução pros meus lábios. Eu tenho usado esse Rose Salve. Eu comprei naquela loja Body and Bath Works. É muito bom. Ele é rosinha, olha. Ele é tipo uma vaselina, parece. Mas ele é de rosas. Tem cheiro bem forte de rosas. E aí ele é só um, tipo um, um óleozinho, sabe? E aí eu passo ele na boca e pronto. E ele também pode passar no cotovelo, ele hidrata o cotovelo, ele hidrata a cutícula, ele hidrata qualquer coisa. E ele realmente hidrata. Então eu paguei nele R$5,50, ele foi bem baratinho. E eu tenho usado só ele, só nos meus lábios. E tem feito muita... Não, não tenho usado só ele. Eu tenho usado mais ele. Mas eu continuo usando os outros que eu usava também. Que os outros também são muito bons. Os outros tem ajudado bastante nos meus lábios. Tem ajudado a hidratar. Mas a princípio, esse daqui agora tá sendo o melhor. Já tenho usado todos os dias, eu uso ele. Meu cabelo continua a mesma coisa. Seco, 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 seco e seco. A raiz tá seca, tá tudo seco. Mas como eu já disse antes, de fato, eu não me importo. Eu gosto. Porque meu cabelo é muito oleoso na raiz. Nas pontas não mudou nada. Foi só na raiz mesmo. Então ele tá bem sequinho agora. Mas eu tô gostando. Por enquanto eu tô gostando. Ainda não tá num ponto que tá me incomodando. E eu acho que é só isso mesmo. Não teve muita alteração em nada. Não teve mudanças no meu corpo. Não teve mudanças no meu... Ah, sim. Em algumas partes do meu corpo eu sinto que tá bem grosso, sabe? Tipo, tá bem seco. Eu comentei com o médico. Ele mandou passar um hidratante. Mas não é hidratante de supermercado, não. Ele me deu amostras grátis. São hidratantes, assim, pra peles realmente secas. Então eu tô usando esses hidratantes. Mas não todos os dias. Só quando eu sinto que a pele tá bem grossa. Mas eu passo e no dia seguinte já amanhece normal de novo. E tá todo o meu corpo tá assim. Mas, assim, nada... Não tem nenhum sintoma que eu tenha me feito arrepender de ter feito esse tratamento ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário. Eu tô gostando muito de fazer. Eu tô gostando muito do resultado. Ainda não... Minha pele ainda não tá como eu gostaria que ela ficasse. Mas ela já tá bem melhor do que quando eu comecei. E eu pretendo, depois que eu terminar o tratamento, fazer um peeling ou algum tipo de tratamento pra tirar cicatrizes das espinhas que eu já tive. E aí sim, depois, minha pele vai ficar do jeito que eu gostaria que ela ficasse. Mas até um mês depois que eu terminar o tratamento do Rokutan, não pode fazer nada na pele. Porque é tudo muito perigoso. Eu não tenho depilado, nem a sobrancelha e nem o bolso. Eu tô tirando tudo na pinça. Porque no primeiro mês eu fui tirar com cera e atirou a pele junto do meu bolso e minha sobrancelha encheu demais. Então eu tô achando melhor não tirar. No mês passado eu tirei com linha também. Não gostei. Porque com linha deforma demais a sobrancelha. Eu já tenho problema com a minha sobrancelha. Que ela é muito falhada. E minha sobrancelha ficou extremamente deformada. Eu não gostei. E nos lábios, aqui no bolso, dói demais. Eu fiquei com vontade de dar um soco na cara da mulher que tava tirando com o fio. O fio dói muito mais do que com cera. Eu achei, pra mim, doeu muito mais. Então eu tô preferindo tirar com pinça mesmo. Tirando eu mesma, tudo com pinça. E aí quando eu acabar o tratamento e passar essa sensibilidade na pele. Porque a pele fica muito sensível. Encostou, já corta. Então quando passar essa sensibilidade na pele, eu vou voltar a tirar com cera. Ou não. Se eu gostar muito de ficar tirando com pinça, acho que eu vou continuar. Mas eu acho que eu vou voltar a tirar com cera. Então tá, gente. Então esse foi como foi o meu segundo mês com o tratamento com o Rokutan. E as coisas novas que aconteceram. E produtos novos que eu tô usando. E eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha podido te ajudar se você pretende começar ou já está fazendo tratamento. Um beijo. E até o próximo mês. Tchau.